De repente, lá bem longe Aparece outro lugar Novos cantos, horizontes Estão ali pra ir passar Trem de ferro, trem de lata Tem alguém a me esperar Não sei se eu que tô indo Ou ela quem vai chegar Tanta alegria, tanto prazer Vão chegar, a casa é sua, pode entrar Meus braços vão te abraçar Há tanto pra plantar por aqui É assim, quando posso Vou aí lhe visitar São dois trilhos me levando Daqui pra outro lugar Somos pares que o destino Preferiu aproximar Dois amores, dois desejos E um trem pra se esperar Tanta alegria, tanto prazer Tô aqui Vão chegar, a casa é sua, pode entrar Meus braços vão te abraçar Há tanto pra plantar por aqui Trem de ferro, trem de lata Trem de ferro, trem de lata Eu que tô indo Ou ela quem vai chegar Somos pares Que o destino Preferiu aproximar Dois amores, dois desejos E um trem pra se esperar Vão chegar, a casa é sua, pode entrar Vão chegar, a casa é sua O que é isso?